Aê, boa noite. Meu nome é Ariel, hoje eu vou fazer uma coisa que vocês não devem estar muito acostumados a ouvir. Vou começar lendo umas poesias, que as poesias fazem parte do punk desde o início. Muitas músicas, muitos textos que os outros escreviam acabavam virando música. E sem contar os diversos poetas que existem, Hexon, Clemente, Douglas, Lavora, John Cooper Clyde, Patrick Fitzgerald, Pat Smith. E um cara que chamava Gary Johnson. Esse cara era um poeta Oi, ele está até presente em algum disco de Oi, estrangeiro de Oi e tal. E agora eu vou ler uma poesia dele. Ela chamou a terra de esperança e glória. Essa pode ser a história de qualquer um. A história de sua irmã, de seu filho. De pé contra o muro, de pé contra mim. Cus o único crime é ser pobre. Deles é a batalha, dia e noite. Cada vez mais difícil. Seja branco ou negro. Direto da escola, para as filhas do desemprego. Pouca esperança para ele e você. Mas podemos lutar. Podemos roubar o preço de um prato de comida. Mas por que ser sempre assim? A luta pela sobrevivência para você e para mim. Onde ficou a terra de esperança e glória? Será que foi apenas um ponto de fadas? É a terra feita para heróis do que estou procurando. Como Oliver Twist, nós queremos mais. Então, o que há de novo? Não há nada de novo. Outra criança nasceu para perder. Agora, porém, uma de minhas autoria. Chama-se desistência. Quando mísseis se despertam de seu recolto e suas ogivas flamêjam de contentamento, talvez sobre a terra alguém os abençoe como o Messias Salvador. Na manhã é amor da existência que uma simples resposta da morte comporta mais do que todas as palavras de esperança lançadas ao vento. A simples ideia de libertação apavora mais do que um abraço fraterno da morte para aqueles desesperados que não conheceram nada nesta vida além da morte existir e apodrecer. O cérebro é o apocalipse. As invasões radicais estão de volta pinhando a ração dos conformados derrubando as fontes por onde pisam os contentes apontando pessoas virgens tão inocentes. Correr já não adianta mais iremos agarrá-los de qualquer forma. com penaça e boas-cementes reivindicaremos todas com spam e horta. Somos invasores que não se importam se o seu dinheiro pague esmolas ou se o seu presépio construi reis magos. Criaremos armadilhas e morais para a sua vida tranquila e toda. A crueldade ainda faz parte do jogo e pode acreditar que seremos nós que daremos as cartas a partir de então. Faça as tuas apostas. Na hora do crime as mães choram e seu filho já não se importam mais. renascemos invasores arrancando a porta as barreiras mentais e os corpões fisicais que aprisionam o impossível. Será que seus cérebros serão capazes de suportar a barbárie? Muita gente lê algum poema algum escrito jogado no fundo da gaveta de uma gaveta qualquer. É o seguinte eu e o Theo que é o vocalista do colisão social nós resolvemos compilar algumas coisas algumas poesias alguns textos e fizemos o Cadernos da Sarjeta isso em 2001. Eu vou ler qual a proposta do Cadernos da Sarjeta. A Sarjeta no mais pouco recomendado para muitos mas inevitável para outros na Sarjeta encontramos vendidos prostitutas fêbados trofados desistentes restos de consumo urbano sujeira ou seja verdades mas os cadernos estão repletos de verdades onde gente de verdade expressa sua condição sem máscara sem rótulos estamos na Sarjeta mas nos preocupamos em criarem seu lodo em meio às contadas e aos escarros produzidos nela apesar da nossa condição procuramos dar milito e poesia ao mundo não esse milito impócrita dos frugueses não essa poesia dos falsos amantes mas o prometo não represado de nossas almas nossos instintos estão à mostra e esperamos que os seus os compreendam aí esse fundo está sendo feito por uma pessoa em curto quem é que ia ficar tocando ali atrás porém vai com uma vara de minha autoria chamar dor memória porque naquele chama quando que desejo são esses momentos de pura dor e desespero não perdemos ser como a multidão que sonha vaga desprezendo amor sou o que caminha sobre as braças quero a dor como forma libertadora da razão e do sério da inseridade do ódio pois a vacilidade toda é morrer tudo que é compartilhado e para o bem comum não serve como forma de ser pois a maldita dor já me esconde sua individualidade me encurrar no muro qualquer de um lugar qualquer e imbiscutivelmente quando quer para finalizar eu vou ler uma poesia de um camarada que foi assassinado covardemente um tempo atrás ele era vocalista da banda Ingovernáveis o nome dele era Revolta foi cruelmente assassinado na filantragem e tem um texto dele que virou música que se chama Pecos da Periferia que expressa bem a nossa comissão Pecos da Periferia é protesto é manifesto Periferia Periferia Barracos Favelas sem perfeitas moradia com o senho como é o homem viver nessa porcaria é de meu tempo inteira qualquer hora de fugir só com o final volta em escola salário volta a bicharia violência é dueldade fazendo partilunia e o caos começa cedo pois lá no meio do tempo como os faróis cedo e assim de repente paradas que a serpente fez espadas fazendo a frente de batalha lá vem o camurão o camurão vem do saco no meio da população apetada por descomendos até na pola de repressão e o corpo sai correndo pro seu pobre barracão é desespero sobre o peito quando foi uma prisão se agir na morte se o seu sepente no chão e a polícia invade o morro que josei com todos os naves vem com o tempo invadido barracão feita roubado só verá com os naves trocados só com o peito desparrado é isso que te preguntei eu sinto que um homem coitado mas lá no fundo no fim daquele vento desgraçado existem jovens muito pobres e conformados e revoltados não te conformam não admitem que serem fobos aí persiste a repressão e eles torneem um sistema que faz o pobre um escravo eles encheiam rodas e leis deste mundo desgraçado esses carotos infocáveis querem acabar com a burguesia são os pedidos incoordenáveis do peito da peniferia uma palma de palma pro Redstone também valeu então muitas músicas agora do Redstone nada também vieram nesses tempos dessas poesias é muito louco depois de muito aí um ano nós estamos um ano mais velhos do que o fóler estar aqui e ter um movimento e ter uma cena e ter pessoas que não deixam a porra cair é isso aí nós somos restos de nada que não deixam a porra cair 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 tão bons e tair ALEGATE EM UM Amém. É o pai, a pessoa, é o pé, Que Deus te abençoe e queres, E queres, com vida! Eu posso tomar uma mudança, Eu quero dar ansiedade, Eu posso ter meus olhos, Eu posso ir pra-se, Eu posso ir pra-se, Eu posso ir pra-se, E eu posso ir lá com a minha mão, Eu posso te dar II-ente, Eu quero ir lá com a minha mão, Eu posso ter tudo. RESTO DE NADA! Além de sermos RESTO DE NADA! Ninguém é meu igual! Sou taken tracción Birthday D다가 Nunca me en بعés No de sermos REOCOULooks Bezmética, silencio table-zone Ninguém é meu igual! S бы такое, Seis euaneu saliento Seis minha irmãs Eu tô conversando need sua3 bunda Não tô pensando Esperamos pagar usionado Dando A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou a minha Os nomes acusam me desesperos Mas era a questão que fez Chegar a palavra vai tomar você Oh não! Eu sou a minha 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 Amém. Amém. Compressores não vai! Se você quer de mim Mas eu não te vejo assim Se você quer mesmo no seu filho Faremos o melhor pra você Sentir Gostaremos do que se faz prazer E queremos saber o que você tem Se você não tem mais ou menos Se você não tem mais ou menos Se você não tem mais ou menos Para ver o sistema que está no fim Não tem filho Eu amadar a trabalhar Já não senti Mas senti mudagem O que eu sou seu pai Mas senti mudagem O que eu sou seu pai É Gostaremos do que se faz prazer E queremos saber o que você tem Se você não tem mais ou menos Se você não tem mais ou menos Se você não tem mais ou menos Para ver o sistema que está no fim Não tem filho Não tem filho Eu amadar a trabalhar Já não senti Mas senti mudagem O que eu sou seu pai Mas senti mudagem O que eu sou seu pai O que eu sou seu pai Não vai 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 Eu já nem sei se tenho mais sonhos de liberdade Mas eu continuo lutando Pela minha esperança de liberdade Pela minha esperança O que eu sou seu pai É uma toda Os quadros aparelhos já não falam, faz a parte ideia, que foi bom, faz a esperança, a felicidade, faz, amor é perfeito de vida. O passado é só, desde a sua cagada, e a verdade é só, me esquecendo, o tempo já não deu o mesmo, é serenidade, faz a esperança, a felicidade, faz, amor é perfeito de vida. O passado é só, desde a sua cagada, e a verdade é só, me esquecendo, o tempo já não deu o mesmo, é serenidade, faz, amor é perfeito de vida. O passado é só, desde a sua cagada, e a verdade é só, me esquecendo, o tempo já não deu o mesmo, é serenidade, faz, amor é perfeito de vida. O passado é só, me esquecendo, o tempo já não deu o mesmo, é serenidade, faz, amor é perfeito de vida. Música A verdade é só, me esquecendo, o tempo já não deu o mesmo, é serenidade. Música A verdade é só, me esquecendo, o tempo já não deu o mesmo, é serenidade. Virar no ferro e de uma guerra, sua pareça é horrível. Vivemos ainda na pré-história, ainda não vivemos a nossa história, isso não é difícil acreditar. Música Vivemos ainda na pré-história, precisamos criar a nossa história. Pré-história Música Música Estamos na rua por sermos sujos, rejeitados por sermos loucos. Música Estamos na rua por sermos sujos. Música 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 A sociedade cairá ao nosso pé, protegerá o outro teu pé. A sociedade cairá ao nosso pé, protegerá o outro teu pé. Somos a turma que vai fumar maconha, estamos todos bebados e não. Temos vergonha e o nosso lema só dizia-se. Fuma, bebe, não pensa em trabalhar. Fuma, bebe, queremos. Fuma, bebe, não pensa em trabalhar. Fuma, bebe, não pensa em trabalhar. Fuma, bebe, não pensa em trabalhar. Fazemos zoeira e muita arte, mas na hora do pau, todo mundo vê a parte e o nosso lema só. Fuma, bebe, não pensa em trabalhar. Fuma, bebe, queremos. Fuma, bebe, não pensa em trabalhar. Fuma, bebe, queremos. Fuma, bebe, queremos. Fuma, bebe, não pensa em trabalhar. Fuma, bebe, não pensa em trabalhar. Fuma, bebe, queremos. Fuma, bebe, não pensa em trabalhar. 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 O que me satisfaça logo penso em você Você foi a minha primeira A minha preferida A minha doce, garrafa de pinga A minha doce, garrafa de pinga Você me corra e me suja E me mata Me joga no ninho doce E eu me domino Nessa jeita eu sinto a realidade Por você eu amo até meu inimigo Você foi a minha primeira A minha preferida A minha doce, garrafa de pinga A minha doce, garrafa de pinga A minha doce, garrafa de pinga A minha doce, a minha doce, garrafa de pinga 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 Pensa no exigir, fala não é acontecer Tomar uma movilha, indivídua o reto não Fui a tarde e capa, já que eu posso ver Por um risco e sofrá, por que lhe? Toma o deslabo, o topado de lhe 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 E por ser escravo de um balde de inicio Eu tenho muito ódio Eu tenho muito ódio Então eu sou uma pequena Eu tenho muito ódio Lamenta, são muitos inocentes! Lamenta, acabar com o último cheiro! Não pode vir com razão, temos todo o coração! Perdemos a liberdade, mas não somos a beleza! A falta de verdade, precisamos ser ouvido! A falta de verdade, precisamos ser ouvido! A falta de verdade, precisamos ser ouvido! Lamenta, são muitos, mas temos que derrubá-los! Co- retailers, dificórdices! Você pode vir com razão, temos de olhos, no coração! A CIDADE NO BRASIL 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 Ela é de cara pra andar Ué, onde está o meu direito Que sucumbiu com o templo Onde está Onde está o meu direito A preguiça Muito salto esse mês Que desvobriu você Onde está Onde está A cara da palha Só que fizeram muita história Inventaram minha vida E o meu direito O meu direito Onde está Onde está que arrasado A cara da palha O meu direito 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 Vai ser de todos os catásticos, e consumir a história, como a página de Cristo Brasil é o meu, direto a piquita Brasil é o meu, direto a piquita Brasil é o 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 piquita Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí